Considero de extrema relevância e importância a iniciativa do Ministério das Relações Exteriores de promover esse debate sobre integração regional. Nós precisamos urgentemente redefinir o papel do Brasil na sua relação com os vizinhos sul-americanos. Não há a menor dúvida de que a prioridade, na minha opinião, número um da política externa brasileira é de reorganizar, rearrumar, redefinir as suas relações com o conjunto dos países sul-americanos, não só do Mercosul, mas também da comunidade andina. Nós temos que fazer com que a América do Sul se integre, porque geograficamente e historicamente ela é muito separada. Tem um lado pacífico, tem um lado atlântico. Nós temos que estabelecer agora mecanismos que preencham essa interligação entre a costa atlântica e a costa do Pacífico. Isso só se faz através de uma revisão importante da política externa, dos recursos econômicos e financeiros que têm que ser mobilizados, da atração do capital privado nacional e estrangeiro para esse empreendimento e da definição de marcos regulatórios que permitam que capitais, tecnologia, pessoas possam transitar com mais liberdade entre todos os países da América do Sul.